Interessante que quando os magos chegam na casa onde está Maria, porque a Bíblia fala que chegaram na casa, não chegaram na magendora, chegaram na casa onde está Maria e José, Jesus já tinha pelo menos dois anos e três meses. E aí eu fiquei pensando, por que que eles não foram embora para casa? Era só para fazer, assinar um documento do cartório e ir embora. Mas por que que ficaram lá? É porque quando Jesus chega na nossa vida, nossa vida muda completamente, nós paramos de viver para nós e passamos a viver para Jesus. Jesus chegou na vida de José e Maria, eles só iam subir se Jesus mandar subir, só iam descer se Jesus mandar subir, quando Jesus chega na nossa vida, Ele manda na nossa vida, Ele governa a nossa vida, Ele toma as principais decisões da nossa vida. Imediatamente, chegou lá, Jesus quando chega nunca deixa ninguém no prejuízo, deixa eu ver aqui um caba bem feio, é o C mesmo irmão, fica de pé, o C aí de azul, azul royal, isso, fica de pé, olha que caba feio. Você casou irmão? Rapaz, você conseguiu? Vou tirar uma foto para levar lá para a igreja, tem uns caba lá que acham que para eles não tem esperança. Rapaz, isso é um milagre irmão. Quando a gente encontra com Jesus, até casa. Jesus quando chega na vida de uma pessoa, não deixa ninguém no prejuízo, aqueles homens que foram visitar Jesus levaram ouro, incenso e mirra, o suficiente para criar Jesus, o suficiente para cuidar da infância do menino. Acontece que quando os homens estão saindo, o mesmo anjo que apareceu para José e apareceu para Maria, aparece para os homens e fala, ó, vocês não vão voltar pelo mesmo caminho. Eu vou acrescentar 247 quilômetros na jornada de vocês, vocês vão dar a volta por trás do deserto, 247 quilômetros, porque quem encontra com Jesus nunca mais volta pelo mesmo. Quando Herodes percebeu que eles não vinham, mandou lá matar todo mundo, mas antes dos soldados chegarem para matar Jesus na cidade, o anjo apareceu e falou, vão para o Egito, porque Herodes busca a vida da criança. E lá vai José e Maria de madrugada, faz a mala e vai para o Egito. Lá no Egito, José vai passando um tempo, aprende o idioma, aprende a se comunicar, faz uma amizade e outra, divulga os trabalhos, quando monta a carpintaria, o anjo aparece de novo. Larga a carpintaria, larga tudo e volta para lá, porque o homem que procurava a vida de Jesus já não vive mais. E eles voltam. Quando vão escolher onde vai morar, o anjo aparece de novo. Não vai para lá não, fiquem na região da Galileia. E eles passaram a vida inteira, vivendo para Jesus. Vem cá o seu irmão, o senhor aí. O senhor? Não, lá atrás de você. É o senhor. Vem cá. Depois você me dá 10 real, vou deixar ser famoso. O que está acontecendo, irmão, é que infelizmente, é aqui que eu quero falar da qualidade. A pessoa larga tudo por causa de Jesus. E o que está acontecendo isso, eu vou falar com crentes antigos. Pessoas que estão há mais tempo na igreja. A pessoa vive tanto para Jesus, que acaba de repente renunciando aos princípios básicos da sua fé em Cristo Jesus. Passa a se preocupar com o que não é para preocupar e passa a esquecer o que deve fazer. Então, camarada, eles, José e Maria, andaram 12 anos com Jesus. Eles dedicaram 12 anos da vida dele inteiramente para viver para o menino. José não foi mais visitar o pai e a mãe. Maria abandonou o ciclo de amizade. Abandonaram tudo por causa de Jesus. Mas agora foram numa festa em Jerusalém e encontraram com velhos amigos. E de repente, como que pensa que não, eles perdem o menino no meio da festa. E depois de perder o menino no meio da festa, não perceberam que perderam o menino. E o que tem acontecido no nosso sistema da Assembleia de Deus, infelizmente, é que tem muito crente que já perdeu Jesus faz tempo. Perdeu os princípios básicos da sua fidelidade e daquilo que fazia para glorificar e enaltecer o Senhor Jesus. E eles não percebem mais que, infelizmente, estão virando agora um grupo social e não mais uma igreja pentecostal. É um grupo de reunião para conversar, para falar de filho, falar de neto, falar de fazenda, falar que trocou carro, ao invés de falar qual o próximo passo para tomar essa cidade inteira para Jesus. As pessoas estão perdendo aquela essência da coisa. Os jovens não se reúnem mais com aquele espírito. Vamos para o ar livre, vamos para o jejum, vamos para a oração, vamos para a consagração. Não, agora é vamos para o cinema, vamos jogar bola, vamos jogar futebol. É vamos fazer isso, fazer aquilo, meu irmão. Nós estamos saindo do caminho, estamos perdendo a nossa direção. Mas nessa noite é uma noite especial para que Deus possa te chacoalhar e você voltar. Dá um glória um pouquinho melhor do que esse aí e a ter qualidade na tua vida espiritual. É Jesus. Nós já estamos juntos há 30 anos. Quem é crente há 30 anos? Levanta a mão. Levanta a mão. Quem é crente há 20 anos? Há mais de 20? Levanta a mão. Há mais de 10? É com vocês mesmo. É disso que eu estou falando. É Jesus, nós estamos juntos há muito tempo. Já passamos cada uma, hein Jesus? Só nós dois sabemos. Pois é Jesus, só se lembra quando eu conheci o senhor, tinha um dia onde nem caí morto. Tinha nada. O senhor me deu uma casa, eu fiz três cômodos, depois quatro, depois cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Comprei outro carro, outro apartamento. Casei com a Matilde. Tinha três filhos, quatro netos, dez bisnetos. Tem fazenda, tem carro. Viu o meu corola, Jesus? Tinha nem jumento quando você me conheceu, lembra disso? Agora tem corola. É Jesus, só que depois de todos esses anos juntos, eu queria falar com o senhor que eu não quero amar o senhor dentro do meu quarto, não. O senhor sabe que agora eu já estou um pouquinho mais adiantado. E eu e a mulher não estamos mais com aquele dengo-dengo, qual com qual quer com queco. Então eu queria que o senhor não entrasse mais no meu quarto. Também debaixo do meu colchão tem uns negócios que o senhor não gosta. E de vez em quando acontecem as coisas que o senhor não concorda. Então é melhor o senhor não ficar no meu quarto mais. O senhor sai de dentro do meu quarto que não dá mais. Aquele negócio de dobra o joelho, fecha a porta e ora dentro do quarto, acabou, Jesus. Só na igreja agora. Porque no quarto não dá para ficar com aquela gemessão mais que tinha antigamente. Que também, eu não sou mais menino, né Jesus? Não sou mais menino. Então agora o senhor sai do quarto, não dá para ficar. Aí Jesus fala, não, mas deixa eu ficar ali, então no corredor. No corredor o senhor vai atrapalhar as crianças. Não dá. Então deixa eu ficar no quarto do menino. No quarto do menino não, porque o menino agora cortou o cabelo que nem jacaré assim. E ele pôs também um cartaz na parede com uma sogra, com uma foixa, quer dizer, uma caveira com uma foixa assim. E ele ouve um azul, se eu não gosta, se eu não pode entrar ali não. Ali não dá. Então eu vou ficar no quarto da menina. Até lá também não, porque ela navega na internet. E quando ela entra na internet, ela vai para mares misteriosos. Ela vai navegando para os quintos dos infernos. O senhor não concorda? É melhor lá não. Então eu vou ficar na sala. Lá na sala também não dá, Jesus. Porque quando dá meia noite, a meninada vai para lá para assistir filme de vampiro. Filme que o senhor não concorda? Lá não dá. Então eu vou ficar na cozinha. Na cozinha também não. Porque minha mulher agora colocou a extensão do telefone lá na cozinha. E essa mulher está numa fofoca. Quando chega do culto, pega o telefone, quer falar com todo mundo. E dá pra ver todo mundo. Lá não dá não. E tem muita gente, irmão, que colocou Jesus para fora de casa. E por colocar Jesus para fora de casa, o casamento não vai bem. A família não vai bem. Os filhos estão desviados. A casa está de ponta cabeça, mas hoje à noite Jesus está dizendo que vai voltar para a tua casa. Ele vai voltar para a tua casa e vai colocar a coisa no lugar. Dá pra dar um glória a Deus? Aí ou está difícil, querido?